Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 35 a 43 Quando Jesus se aproximava de Jericó um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou Jesus filho de Davi tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda filho de Davi tem piedade de mim Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele Quando o cego chegou perto Jesus perguntou o que queres que eu faça por ti O cego respondeu senhor eu quero enxergar de novo Jesus disse enxerga pois de novo a tua fé te salvou No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso todo o povo deu louvores a Deus Eu quero enxerga de novo Tal palavra é dita a todos nós Mesmo aqueles como você e eu Que enxergam com os olhos da carne Talvez pessoas que me acompanham agora não tenham a visão Mas tem uma profundidade muito grande Tantas dessas pessoas Ou quantas pessoas que tem limitações visuais Mas tem um olhar de profundidade E essas pessoas experimentam Como a presença de Jesus as cura por dentro Como cura todos nós Como nos transforma profundamente Radicalmente Ele mexe com a nossa vida Mas é necessário Que nós não nos deixemos levar pela multidão E tenhamos a coragem De no meio de Jericó Por onde Jesus passa E Jericó aqui pode representar Tudo que é a nossa vida cotidiana Nós clamemos Digamos de verdade Jesus filho de Davi Tem piedade de mim Se eu sou autossuficiente Se acho que não preciso de nada Que não preciso de Deus O resultado é desastroso em minha vida Se eu me reconheço carente Se eu me descubro necessitado Da misericórdia de Deus O Senhor pode agir Aliás Quer sempre agir Quer sempre agir Mas depende de nós Da abertura de nossa alma Porque Deus não violenta A nossa liberdade Deus propõe E não impõe Ele mesmo nos dê a graça De estarmos Permanente aberto Permanentemente abertos Ao seu amor E a ação E a ação Da sua graça No coração De cada um de nós É palavra de vida eterna O que é que é o 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 que é Obrigado.